Eu vou até olhar se o jogo que eu baixei, que é Star Wars, tá funcionando, vocês entendem o jogo que eu tenho. Tem um Dambol Zibudokai, Dambol Zibudokai 2, Dambol Zibudokai Tekaijin 2, Dambol Sagas, Mario Festa 7, parte quer dizer festa, Festa 7, Mortal Kombat, Naruto, Demo, Scooby-Doo Mistério, Shadon The Edge, Sonic 22, Baila Sol-Q, Sonic DX, Daltan Sol-Q, Sonic Rios, Sonic Mercolette, Sonic Rider, Bob Esponja, Bob Esponja, Capcom, Zelda e Zelda. Vamos lá, vamos caçar o outro lá, Lego. Achei 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 Agora vamos baixar outro joguinho aqui Ah Vamos pesquisar aqui Vamos 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 Não entende o sacrifício, só que... Aqui, ó. Tem o final de um jogo só, entendeu? Porque se fizer dois downloads, não vai dar certo. E aí, ó. E aí, ó. Aí, ó. O set. Vai fazer sete. Esse já tá aí. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. PSP Baixa o Google Ford PSP Já apareceu Save game Esse é de PSP É a sua mãe Fazendo aula Fazendo aula do arquivo Demora um pouquinho pessoal Assim a gente vai pronto Nas testes Nas estarei testes Beleza? O que é que é que é? Até baixo aí, quanto baixo você escuta as mãos aqui E mais oito mil, dá pra ser o primeiro a enfrentá-lo Eu não acredito nisso, você foi derrotado Eu não vou perdoá-lo, vou ser fracassado Você quer a minha churidão, eu vou matá-lo Agora Cacaroto, sou eu e você Ferme esponente, você vai perder Uma batalha, Sayadim, eles vão ver Se eu não vou der, a sua terra vai tremer Como é possível, é um simples e certo Derrotar o príncipe, Sayadim Cacaroto, você mostra o inferno Você ainda vai ser derrotado por mim Não admito não ser o mais forte Sou capaz de tudo fazer o que eu quero Eu vou treinar até o dia da minha mãe Pra ser o homem mais forte do universo Eu já ouvi dizer Que o orgulho vai ser meu fim Mas o que eu posso fazer Se nenhum de vocês se comparar a mim Perfeito Eu só luto por mim, eu não luto pela humanidade Inxerto Sabem que meu coração é puro Pura vontade Ele se me entende da minha energia Me enfrenta e vai ser seu último dia Lembre-se de me criar do lar maldita Príncipe medita Aviso do futuro do meu filho Tranks Eu tive que treinar intensivamente Vou exterminar esse android solente Lula seu fêmeo Digue Não me subestime, cê não me conhece Tô sem paciência, então não me deixe Trai meu recado e pra gente mete Final Flash Um bago Babidi vai reviver no Madibu Um demônio antigo que quer consumir a terra Roubando o poder de guerreiros de norte a sul Atrasou num torneio, se transformou numa guerra Eu quero mais poder em busca de força e maldade Vem de minha alma no trato com Babidi Vou matar inocentes sem nenhuma piedade E olha na minha cara, isso me faz sorrir O M de demônio vai caminhar Nunca abracei meu filho desde que ele nasceu Quem que vem aqui é só que eu sei que resta E abraço meu filho, isso é um ateu Eu vou suporte, mas vai que fugir, levo juro Pela minha família, pacotica perseguida Com me infundir e acabar com as nossas vidas E cê não sabe o que quis, amor, vocês podem digitar Eu já ouvi dizer Que o orgulho vai ser meu fim Mas o que eu posso fazer Se nenhum de vocês se compara a mim é Perfeito Eu só luto por mim, eu não luto pela humanidade Inxerto Sabe o que meu coração é puro, pura vontade Ele extremamente agita, minha energia Me infundir e vai ser seu último dia Bebe-se de mim, criatura maldita Príncipe vendita Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Sabe o que meu Deus Sabe o que meu coração é puro, pura vontade Esse é meu coração Mas quando for agora eu vou voltar Ya se me hace que ver ele Radio Sim, sim 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu faço tudo pra gente ficar E mais você insiste em brigar Me diz que desse jeito não dá mais Que outros casais são diferentes Eu não gosto quando você me magoa Logo, logo eu vou atrás de outra pessoa Não é o que eu quero, então vem cá Para de fazer, estou com a gente E o que passou, passou, ficou pra trás Você sabe que é demais quando fica de bem comigo Que tal a gente então viver em paz? Seita aqui, chega mais Hoje o nosso dia foi tão lindo Só você não quer que eu e você Somos o que todos querem ser E só você não vê que eu e você Longe um do outro, nada a ver Quem me conhece sabe que eu sou todo seu Verdade Quem me conhece sabe que a minha metade é você E só você não vê Eu faço tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar Me diz que desse jeito não dá mais Que outros casais são diferentes Só escuto naiva da música, pessoal E outra coisa Essa é a fundação da turma Cada roupa, um da capitão, capitão da segunda divisão Vi de sonheta acima de você Junto com o draken, dupla de dragão Que botam vocês pra correr Você me diz o que passa a nossa mente Você tá colando com o inimigo Além da porra da boca Eu tô falando com o lixo Desvoz de conhecer o draken, tudo fez sentido As bichas são amor aleatório A nossa amizade, a letra é Vinícius Lançamos a mesma tatu Mas isso não é problema Falcamos só no rum Móveis, os decretos fazem mensagem A mão no cabelo Pois hoje tem sangue Sou capitão da primeira divisão daqui Saiba que ninguém mexe com a minha gangue Eu vivi apanhando pro Mike Hoje pra defendê-lo com a minha vida Diz-se que eu vou te quebrar, seu covado Não é muito focado, eu tô pronto pra briga Deixa eu dar uma pausa Vou ali pessoal Então eu tô falando com a minha amiga Vou dar uma pausa E aí Vou fazer uma pausa E aí 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 Oi pessoal, estou de volta Vamos da Fundação Tomã Tomã, 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 Tomã Meu cão, meu cão, meu cão, meu cão, meu cão. Eeeem Aaaaaaah Suba o som . 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 O que vocês querem cantar comigo? 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 O que vocês querem cantar? 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 História História O que vocês querem cantar? 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 O que vocês têm cantar? O que vocês querem cantar? O que vocês querem cantar? A gente se vai... O que é isso? 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 Não, isso é suficiente. O que é isso? Ele não vai achar guarda o dono. 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 Aqui, ok. Aqui, ok. Olha aqui, olha aqui. É igual fodeu. Desculpa o pavento, mas... Já vou dar conta de segurar ainda. Já vou dar conta de segurar ainda. Só que ela... Já vou dar conta de segurar ainda. Já vou dar conta de segurar ainda. Ufff, oi, 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 oi. Ufff, oi, 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 oi. Ufff, oi, oi, oi. Ufff, oi, 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 oi. Ufff, oi, 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 oi. Ufff, 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 oi, oi, oi. Uff, oi, oi, oi. Uff, oi, oi, oi. Uff, oi, oi. Uff, oi, oi, oi. Uff, oi, oi. Uff, oi, oi. Uff, oi, oi, oi. Uff, oi, oi, oi. Uff, oi, 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 oi. Uff, oi, 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 oi. Uff, oi, oi, oi. Uff, oi, 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 oi. Uff, oi, 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 oi. Uff, oi, oi, oi. Uff, oi, 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 oi. Uff, oi, oi, oi. Uff, oi, oi. Uff, oi, oi, oi. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Levanta, Goku. Levanta, meu filho. Faz o anão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, man, oh, man. 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 Now, you're going to see me transform. Oh, man. 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 Oh, man.